Linda cidade de Favre Tens um palácio de justiça que nos dá tanta esperança Um palácio de justiça que nos dá tanta esperança Com a sua linda cidade e com Favre ninguém famfa Com a sua linda cidade e com Favre ninguém famfa Também tens um hospital onde há muitas diferenças Também tens um hospital onde há muitas diferenças Por causa de questões políticas iam fechar as urgências Tens um encampo da bola e eu não ando contra a mão Tens um encampo da bola e eu não ando contra a mão Aonde em tempo jogaste na primeira divisão Aonde em tempo jogaste na primeira divisão Tens o teu lindo jardim com bancos para descansar Tens o teu lindo jardim com bancos para descansar Onde muitos namorados só vem lá para namorar Onde muitos namorados só vem lá para namorar O quartel dos bombeiros O quartel dos bombeiros o coleia tudo atina O quartel dos bombeiros o coleia tudo atina O quartel dos bombeiros o coleia tudo atina Aonde muitos de graça arriscam a sua vida Aonde muitos de graça arriscam a sua vida Tens a tua linda câmara, está virada para a nascente Tens a tua linda câmara, está virada para a nascente Onde pagas os impostos, dá trabalho a tanta gente Onde pagas os impostos, dá trabalho a tanta gente Com a casa da cultura eu vou levantar a toca Com a casa da cultura eu vou levantar a toca Cultura faz tanta falta, mas por vezes há tão pouca Cultura faz tanta falta, mas por vezes há tão pouca Com a casa da cultura eu vou levantar a toca Com a casa da cultura eu vou levantar a toca